O que é que ela está fazendo? O que é que ela está fazendo? O que é que ela está fazendo? É lindo de se ver, o sol se põe no mar E todo dia um motivo pra continuar É tão bonito ver, o verde tá bom, tudo pode mudar Se você disser que sim, quero sim, quero sim Viver feliz assim, quero sim, até o fim Se você disser que sim, quero sim, quero sim Viver feliz assim, quero sim, até o fim Tudo vale a pena, esquece os seus problemas Deixa o que ficou pra trás e segue em frente Tudo vale a pena, esquece os seus problemas Deixa o que ficou pra trás Melhor da vida é viver, não pode se arrepender O que tem que ser, vai ser Você precisa entender Não dá pra esperar, o tempo passa Tudo pode acontecer Se você disser que sim, quero sim, quero sim Viver feliz assim, quero sim, até o fim Tá, vamos lá, vamos fazer umas coisinhas que eu acho que já vão ajudar O que que eu sinto Que a voz tá pra dentro Tá, então Eu queria colocá-la pra fora, principalmente refrão Tá Uma das coisas que vai ajudar Ela não tem notas muito graves, né Ela meio que já começa com média, né Quer ver, põe no começo de novo Ela já tá aqui, né Então assim, o tempo inteiro a articulação dela Já não é tão aberta como se ela tivesse mais graves Tá Tá Articulação Tá Vamos ver se você lembra agora de cantando É Gente, é uma loucura isso, mas funciona Tentar articular esse sorrezinho Mas não muito Porque ela só tá numa região de máscara É lindo de se ver Ela é um pouquinho mais É, é, é Papá, papá Tá, tá Tá Vamos centrar mais nessa região de máscara Vamos ver como é que funciona, tá Tá Só nos graves, graves mesmo Aí tudo bem de articular Se você senta Tá muito na máscara Essa máscara Então, tem que ver que vai ficar aqui Isso Vamos pensar na máscara Foi um exercício mesmo, né A próxima Vou trazer as letras É É, é uma boa É lindo de se ver O sol se põe no mar E todo dia um motivo pra continuar É tão bonito ver O verde dá o tom Tudo pode mudar Se você disser que sim Quero sim Quero sim Não falo sim Você vê como já saiu mais a sua voz Porque é aí que ela tá Ela tá na máscara Ela não tem nada que tá aqui peito, né É lindo de se ver Seria se você tivesse oitava abaixo Gente, oitava abaixo é isso, tá É lindo É lindo Tá, isso é uma oitava Às vezes as pessoas perguntam O que é uma oitava Então, se você tivesse aqui É lindo de se ver Porque precisa aparecer a sua voz Você já tá numa oitava Onde é máscara já É lindo de se ver É tudo mais pra fora mesmo Pra fora Tanto que já mudou, né A voz já pintou mais Tá, então vamos fazer ela de novo Nesse pedacinho E quando Se você É a campainha de novo Se você Ela tá muito na máscara Se você Se Se você Mas ela vai É que pegar assim sozinha é ruim Mas quando você vai vindo Ela vai subindo Ué Mistério Olha o seu DJ aqui, né O DJ tá por trás do celular Gente, eu tenho que contar os indícios O pessoal perguntou se era ao vivo mesmo Gente, mas é ao vivo O negra ali arrasando Porque ela não tá dançando hoje Tá, tá cantando Eu que tô dançando É lindo de se ver O sol se põe no mar E todo dia um motivo pra continuar É tão bonito ver O verde dá o tom Tudo pode mudar Se você Se você Quero sim Quero sim Quero sim Quero sim Quero sim Quero sim Até o fim Se você disser que sim Quero sim Quero sim Quero sim Viver feliz assim Quero sim Até o fim Tudo vale a pena Esquece os seus problemas Esquece os seus problemas Deixa o que ficou pra trás É melhor da vida O safado Toda vez A gente tinha feito Vise, 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 vise Lembra disso? É pra projetar mais a voz Vise, 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 vise Quer gravar? Tá Galera que é assim Viu? Ao vivo e a cores Pra quem quiser fazer as aulas É que estão perguntando Adicione a Yara Yara Negrete Aí no No Dê seus contatos Contato Arroba aula Canto Ponto com Vocês também podem Por favor E devem Seguir Negrali Tá lá no Twitter Tá em todos os lugares do mundo Tá no Instagram Também tá no Periscope Então sigam também Negrali Viu gente? E esse exercício Que eu vou passar aqui Pra Negrali É um exercício De projeção vocal Que é bem bacana Então fiquem ligadinhos Que vale a pena Então vamos aqui No Dó central Que a gente vai fazer Vise, 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 vise Vise, vise, vise Vise, vise, vise Vise, 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 vise Vise, vise, vise E isso vai fechando na articulação Vise, 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 vise Vise, vise, vise É como uma valsa Vise, 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 vise Isso aí Vise, 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 vise Então esse exercício Ele dá mais projeção vocal E ele é feito com apoio do diafragma Então se você não trabalha a respiração Ele não vai acontecer Porque ele é como o ritmo de uma valsa Ele é um ternário Vise, 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 vise Tá? Ele é isso Então isso é o que dá a projeção Que é o que a gente tá buscando Por exemplo, nessa música Que ela tem essa projeção Numa região de máscara A música não começa com voz de peito Ela tá basicamente o tempo inteiro Tu, tu, tudo que tu Lembra de jogar mesmo Com a articulação fechadinha Tu, tu, tararara Tu, tu, tá? Vamos fazer mais uma Que agora a gente já Além de ter dado uma aquecida A gente já colocou a sua voz Um pouco nessa região Vamos lá novamente A música é boa, hein, gente? Pode falar o que vai com essa música? Onde é? É, porque perguntaram E essa música? Por que ela tá ensaiando? Por que ela tá estudando? Porque eu vou gravar Próximo disco 2016 20 anos de carreira Vai arrasar, hein? Você viu um louco aqui Que perguntou Que horas são, então? Se vocês estão fazendo ao vivo Olha no relógio aí, Farinha Ok, vou falar Vamos lá São agora 14 e 17 Pronto Aê É lindo de se ver O sol se põe no mar Até o fim Tudo vale a pena Esquece os seus problemas Esquece os seus problemas Deixa o que ficou pra trás E segue em frente Tudo vale a pena Esquece os seus problemas Deixa o que ficou pra trás O melhor da vida O melhor da vida é viver Viver feliz assim Viver feliz assim Viver feliz assim Quero sim Quero sim Até o fim Ótimo, ótimo Ótimo, ótimo Olha isso, hein, gente Coraçõezinhos Quem curtiu aí Você vê a projeção já mudou E mesmo você num quadro Mas, gente São truquinhos, né É muito engraçado Como, ah, gente Eu tô aqui Eu tava Você tava tudo aí Sempre esteve, né Caramba Que diferença Então, assim O Vise vai jogar A sua voz Sempre projetada Sempre pra frente Então, no final das contas Cada música é um estudo Por isso é bom A gente trabalhar Com as músicas já Do próximo trabalho Porque você vai se achando É o que você falou Eu vou me achando nelas Não só em termos de interpretação Mas aquilo Que funciona com a técnica Né Pô, então pra eu projetar isso Imagina você faz O aquecimento lá um pouco antes Com Vise, vise Quando você for cantar Tá tudo aqui Tá tudo, né Tá tudo presente Entendeu Então, essas são as As dicas, assim Boas de Bom, gente É isso, né Acho que vocês se divertiram um pouquinho A gente não vai ficar dando gosto De vocês verem tudo Tudo, não É isso aí Adicionei a Yara Mais tarde tem mais aulas E os contatos da Negra ali Quais são, Negra? Ah, tá tudo lá Não, isso é o Periscope O Periscope Se não for Negra ali É Negra ali oficial Mas eu acho que é Negra ali Negra ali, Negra ali oficial Gente, é L Não, é fácil porque eu tô seguindo a Negra ali Então, vão lá no Periscope E as pessoas que eu tô seguindo É, mas há esse tempo que eu não ligo, hein, gente É, Negra ali com L E, tá, Negra L E É É isso aí Os contatos da Yara Contato E a Rob, Yara Negra Twitter, Instagram E vocês me acham no resto Verdade Beijo pra galera Muita gente pedindo beijo Vai beijo pra todo mundo aí Beijo Beijo pra todo mundo Valeu, gente Beijo 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 Beijo